Eu vejo que a maioria dos professores hoje em dia está ensinando apenas técnicas de Jiu-Jitsu, como lutar, as melhores estratégias, e muitas vezes acabam esquecendo um pouco dos princípios filosóficos da arte marcial. Outras modalidades, como o Judo, o Karate, têm mais forte essa cultura de ensinar através da prática da luta. E no Jiu-Jitsu isso vai se perdendo muitas vezes porque o foco está muito na competição, como melhorar, como aplicar o melhor chave de braço, o melhor batalhão. Eu acredito que um professor que tem essa prática dentro das suas aulas, pelo menos uma vez por semana, trazer esse debate, começar a ensinar os alunos através da luta, para que eles possam usar o Jiu-Jitsu dentro do tatame e também fora dele, eu acredito que esse professor vai ter muito mais valor, ele vai poder influenciar muito mais na vida das pessoas do que simplesmente ensinando apenas as técnicas. A gente tem aí várias características que a gente pode ensinar para os alunos, como por exemplo a humildade, de a gente durante a luta ter que bater, quando um golpe está encaixado, a gente precisa bater para preservar a nossa integridade física, mas que isso não diminui em nada a gente desistir. A gente vai desistir, mas prode um bem maior e você vai continuar de novo. Então isso pode ser utilizado em vários momentos durante a nossa vida. Então o professor tem que comentar, tem que falar sobre esses exemplos da humildade, para você aprender dentro do Jiu-Jitsu e usar fora do tatame, na sua vida. Outro exemplo é a persistência ou a paciência. Em muitos momentos a gente está levando uma pressão, um amassar, um desconforto, uma situação que a gente não quer estar ali dentro do treino, no meio do roller, mas que a gente precisa ser forte, precisa ser resistente, ter essa resiliência, essa paciência, para poder superar aquele momento, ficar calmo, usar a técnica para poder sair dali e resolver o nosso problema e continuar em frente. Então na nossa vida também, quantas vezes a gente passa por dificuldades, por problemas, que a gente acha que são problemas que não tem solução, quando na verdade, se a gente tiver paciência, se tiver calma, a gente consegue enxergar aquela luz no fim do túnel e resolver aquela situação. E outro ponto muito importante é a disciplina, que muitas vezes não é ensinada em casa, não é ensinada na escola, e no jiu-jitsu você vai ter que ter disciplina para você ser aceito dentro daquele grupo. Então existe a hierarquia das faixas, existem as regras do tatame, existe até uma certa cultura de que você, para melhorar cada vez mais dentro do treino, você precisa começar a chegar na hora, você precisa começar a se alimentar melhor, você precisa começar a dormir e descansar de uma maneira mais adequada. Então quando você começar a entender isso, a sua vida muda, você se torna uma pessoa mais disciplinada. Ou então você não vai ter aqueles resultados que você almeja, né? Eu acredito que ninguém quer ficar sendo amassado para sempre, né? Então você vai começar a tentar melhorar aspectos na sua vida que vão fazer com que você, cada vez mais, tenha mais resultados no jiu-jitsu. Então isso é a disciplina. Seguir regras, tirar hábitos ruins e começar a inserir hábitos melhores na sua rotina. Então tudo isso a gente aprende dentro do jiu-jitsu, se for expressado, se for falado. Muitas pessoas simplesmente vão, praticam os golpes e vão para casa, não aprendem esses princípios tão importantes que a arte marcial pode nos ensinar. Então a reflexão é para que você, professor, comece a inserir esses ensinamentos dentro das suas aulas. Eu sei que às vezes a aula é rápida, é uma hora, mas é muito importante pelo menos você comentar isso 10 minutos no final da aula ou pelo menos uma vez por semana. Eu tenho certeza que vai causar uma mudança enorme na vida dos seus alunos. Beleza? Então, recado dado. Vamos começar a praticar isso aí dentro das nossas aulas de jiu-jitsu. Pus!